Quando você dá a volta aqui, quando você dá a volta aqui, você vem aqui, você vem aqui com essa perna, você vai dar uma perna, depende da situação que... ele voltou aqui, se o senhor tem o adversário não tem que ir pro espalha, ele vai para cima, tem que pegar a gás com a opção, com visão dos dois lados, aqui é um monte de zaj. Um, dois, três. Aqui. Aí, ok? Um. Dois. Três. Ok? Toma a perna. Ou a perna. Você pode escolher o meu pé. E para cima? A situação? Não é a situação. Na hora que virar. Virar aqui. A mão. Quando você virar a mão, a mão está levada. Vai no sapato. Vai no sapato. Vai no sapato. Esqueceu de usar as mãos. Não esqueça de usar as mãos. Certo? Um. Dois. Três. Ela está na esquiva. Ela está na esquiva. Vai para ela só na esquiva. Não faça só isso. Ela está chutando. A outra pessoa está escapando. Ela está aqui. Ele deu as mãos. Ele deu as mãos. Ele deu as mãos. Ele deu as mãos. Então, eu tenho que fazer aqui. E aqui. Novo do corpo. Não assim. Não assim. Duro. Ok? Então, vamos fazer. Devagar. 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 Tá? Devagar. Devagar. Ae. Mais cedo. Reto. 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 Reto para lá. Isso. Tá vendo o vídeo para a gente? Desagado. Pronto. Um. 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 Henrique. Um. 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 Ah, um. 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 Acabeçada Ele também não tem cabeça Entendeu? Ele é bem bonitinho Escolhe para a academia Você vai entrar Toda vez que estiver jogando Vai sair de um aluno Nunca deixe de antes mostrar Para o seu colega E ele teve atenção na hora Então ele foi fazer assim Ele já pôs a mão Ele já pôs a mão Ele já obedece A visão do outro A revolta Não precisa Sair de cima Ele mostrou É porque já Percebeu que vinha a cabeça Ele pode montar e não dar o aluno Vai mostra Então ele dava um E o outro percebe Mas você não pode confiar na capoeira de hoje Você não pode confiar na capoeira de hoje Hoje não obedece nada Mas o universo vai obedecer Mas o grande mestre vai obedecer Mas o grande mestre vai obedecer Vai voltar com essa frequência Não praticando capoeira 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 Então nós vamos estar aqui Todos Lugando Loura Leva a mão primeiro Puxa a outra Você olha e relaxa E volta Vem para o pé Aqui A visão é essa Dimentar Um Dois Três A mão Isso Levantou Vai levantar Para não olhar mais a parte aqui Isso Agora você vai empurrar a perna O que o outro O outro vai entrar na cabeça Aí você fecha E volta Aí Tocou E E Um Dois Fechou a mão Entrou no alto E A cabeça Fechou E mudou Um Um Dois Vai a mão Um Dois Três Vai lá A mão Um Levantou O Um Dois Três Um Dois Três Saiu Dois Dois Um Dois Três Saiu Oito Fechou Fechou Dois Dois Para você Cai aqui Olha Isso é Literalmente Você está Cai aqui Isso Isso Então já Rola Não Você vai ter que bater o pé lá Porque o outro incomodou Deu aqui O outro Deu cabeçado Vai bater lá Tem que bater lá Já levantar Deu? Então Cai Para 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 Um Dois Três Bateu Volou Certo Ginga Um Dois Três Um Dois Voltou Opa E a lua Bateu Dois Três Três Agora está muito solta Ela está sendo jogada assim O que mais acontece Dois Aí O outro da forma Também O outro vai Também O outro da minha grupo Não sei o que Vocês tem que trabalhar mais Já vou entender Tudo bom? Tudo bom? Malice Está jogando aqui Então Vai, vai Tira 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 Aí Você está vendo? Tira Então Tem que marcar Esse movimento De outra forma Aqui Volta E volta Ele está aqui Manda com aniversário Volta Volta Passou Queixada Volta Vai fazer isso na ginga Tá? Ajuda ele a te enganar Pra fingir 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 É bom treinar o físico Pessoal Ajuda mais A cabeça É capoeira Que a capoeira Que tem a mente Tudo a mente Tudo a mente E no futuro Você não consegue mais Trabalhar Tão mais velho Trabalhar Não Então Você tem que Trabalhar Trabalhar Quando você Quando você Quando você percebe Que você está Que jogando na capoeira Você está jogando Você ameaça Para um golpe Quando o seu adversário Percebeu Percebeu Convencido A fazer a saída Aqui Aí você entra Você convenceu Ele Convenceu Ele Que você ia fazer Um movimento De outro Aí é que você está Percebendo Você está Trabalhando Na capoeira Não é que está Com o golpe O golpe É a finalização De um trabalho Para os seus pais Você é aquele que você vai cair Um exemplo Eu faço aqui Vou dar uma minha mão Entra aqui Entendeu? Esse é o golpe Um dos trabalhos Que você está de mal Ele pode Muita mata 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 Apera 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 Solo O que vocês querem Presta atenção Ao que eles jogam Certo? Então vamos fazer umasentações aí Mão Entra Diga Olha lá Olha lá Olha aqui ó Devagar Tua Dez Dez O O O que você fez aí O que você fez? O que eu ia fazer? Eu acerto a minha lua, 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 eu levei a minha adversária para lá e me levou para uma terra. Entendeu? Gui! O que? O que? Chega! Vai lá! Um! Dois! Três! Isso! Lá! Convença! Um! Dois! Dois! Isso! Um! Dois! Dois! Isso! Fim! Cadê? Fim! Fim! Dois! 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 Vamos lá. Vamos lá. E você tem que ver que os alunos iniciando, mas a gente já vê que os alunos são de filho de pobre, ele se protege dos perigos. E você tem que ver que os alunos são de filho de pobre. E você tem que ver que os alunos são de filho de pobre. E você tem que ver que os alunos são de filho de pobre. E você tem que ver que os alunos são de filho de pobre. E você tem que ver que os alunos são de filho de pobre. E você tem que ver que os alunos são de filho de pobre. E você tem que ver que os alunos são de filho de pobre. E você tem que ver que os alunos são de filho de pobre. E você tem que ver que os alunos são de filho de pobre. E você tem que ver que os alunos são de filho de pobre. E você tem que ver que os alunos são de filho de pobre. e você tem que ver que os alunos são de filho de pobre! Um, dois, três, vamos! Um, dois, três, vamos! Queimar, quebra, né? Um, dois, três, vamos! Um, dois, três, vamos! Um, dois, três, vamos! A outra forma, né? Queimar! O queimar! O queimar! Queimar! Jenga! Um, dois, três, vou! Um, dois, três, vou! 1, 2, 3 1, força 1, 2, 3 Um, 2, 3 1, 2, gira rápido 1, 2, força 1, 2, 3, gol 1, 2, 3, gol 1, 2, 3, gol 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Rotação, uma rapa Rotação Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. 1, 2, 3, 2, força 1, 2, 3, 1, 2, 3 Um, dois, três Vai dar uma armada E aqui Bater Soltar o martelo, tá? Ligou Olha lá, é Por outro lado, por outro lado Pula, bate os braços Bate os braços Vamos para as morenas Vamos Vamos Obrigado, obrigado Vai lá, é Um, dois, três Vamos Isso, vamos Um, dois, três Vamos Opa Um, dois, três Vamos Isso Um, dois, três Um, dois, três Vamos Um, dois, três Vamos Um, dois, três Opa Isso Salta o gol Salta o gol Salta o gol Olha lá Olha lá Opa 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 Pé Vamos Vamos Um, dois, três Opa Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ligado Exato Isso Vai cruzar, vamos bater aí, entendeu, não perdeu o tempo Cuidado, não perdeu o tempo, não perdeu o outro lado para cá Ele chegou depois, aqui ele não pegou a aula Cuidado para ele não observar Vamos fazer a primeira fila aqui, como é que vamos fazer, tá? A primeira fila, a primeira fila, a primeira fila, a primeira fila Ok? Então vocês fazem aqui o primeiro A minha boa, cruzando o ovo e medo, trabalhando e a minha boa, certo? De novo Olha aí, mexe com o braço, mexe com o braço Só o tempo, a fora de tempo Um, um, dois, três, go! Um, dois, três, go! Um, dois, três, go! Não, 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 não O que está a frente, o que está a frente? Um, dois, três, go! Um, dois, três, go! Um, dois, três, go! Um, dois, dois, três, go! Um, dois, três, go! Cuidado! Um, dois, dois, três, go! Um, dois, três, go! Um, dois, três, go! Um, dois, 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 três, go! Um, dois, três, go! Devagar, postou 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2 Aplausos 4, 2, 3, 2 4, 2, 3, 2 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 2 4, 2, 3, 2 4, 2, 3, 2 Toma, toma aí! Lembra aquele movimento que vocês caem lá Brasileiro E assim, vai, tem outro aqui Isso, cabeça Isso Certo? Então vai fazer assim, cada um dá uma meia mão devagar O outro cai lá Isso Já vem Certo A gente chega de novo Vem na mãe, tá? Da cá, ó Certo Cada um pega um parceiro aí Vocês estão ajudando também É bem fico alto aqui, guys Isso Aí Entendeu como é que é? Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Amém.